Olá, Jardim Dois! Tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje, a Tia Massala vai ensinar vocês a fazerem um presente bem bonito para a mamãe. Só que esse presente é diferente. Nós que vamos confeccionar junto com elas, ok? Vocês vão confeccionar esse presente junto com as mamães. E vocês vão precisar de um material reciclável. Que material é esse? É uma garrafa pet. Olha, é uma garrafa pet. Essa garrafa pet a Marcela já cortou. Mas olha, é uma garrafa pet inteira. Vocês vão precisar de uma tesoura, durex. E também vocês vão precisar de folhas coloridas ou folha branca. Para que essa folha? Essa folha vai ser para vocês poderem fazer as florzinhas, ok? Essas florzinhas podem ser de uma cor só ou podem ser coloridas, combinado? E vocês vão fazer várias florzinhas e depois pintá-las. Depois que vocês forem pintar, vocês vão recortar, combinado? Quem não souber fazer a florzinha, pede ajudando o papai ou da mamãe para poder fazer, ok? Mas não se esqueçam de pintar e de recortar, hein? Sempre pisa. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um vasinho de flor de garrafa pet. E o que nós vamos fazer? Vamos cortar essa parte aqui, que é a parte da boca da garrafa. É para cortar só essa parte aqui, ok? E vamos deixar a outra parte inteira. Essa parte aqui, a Tia Marcela já cortou, né? Mas vocês vão precisar cortar. Com a ajuda da mamãe, a mamãe corta, né? Depois que a mamãe corta, vocês vão cortar várias tirinhas, olha. Várias tirinhas da garrafa, ok? E vamos cortá-la toda em volta. Mas não precisa cortar até o final, combinado? Cortem até a metade da garrafa só, ok? Então, tá. Depois que vocês cortarem, vocês vão abrir. Ó, abri as tirinhas, ó. Vocês vão alaçar para poder abrir essas tirinhas, ok? Ó, olha como é que vai ficar. Vai ficar parecendo um sol, ó. Viu? Depois que vocês recortarem essas tirinhas, uma de cada vez, vocês vão fazer isso aqui, combinado? Vocês vão abrir essas tirinhas, para ela ficar bem soltinha, ó. Bem aberta. Aqui está a nossa. E o que nós vamos fazer? Vocês podem estar pintando por dentro da garrafa, da cor que vocês quiserem, ou podem deixar desse jeito. E também pode colocar areia aqui dentro, tá? Do vazinho. Mas se não quiser colocar areia, não tem problema. Podem só pintar, ou podem deixar desse jeito aqui mesmo, tá bom? E o que vocês vão fazer agora? Depois de cortar as florzinhas, vocês vão colar as florzinhas em cada parte que vocês cortaram da garrafa. Ó. Em todas as partes. E vocês vão colando todas as florzinhas que vocês fizeram. Cada uma em cada cabinho. Esse negócio, essa parte que vocês cortaram da garrafa em tirinhas, vai virar o cabinho da flor, né? Vai virar o cabinho da flor. Viu que legal, ó. Vai virar o cabinho da flor. Depois que vocês cortarem e colarem, olha como é que ficou o que a tia Marcela fez. Ficou bem bonito, olha. Só que a tia Marcela fez com uma garrafa pet transparente. E vocês podem fazer com qualquer garrafa, combinado? Pode ser verde, pode ser transparente, não tem problema. Eu pintei no fundo de vermelho, ó, de tinta guacha vermelha. E colei várias florzinhas coloridas que eu fiz. Ok? Depois de colar, vocês vão pegar uma fita. Essa fita aqui, a tia Marcela reutilizou ela. Ela era de uma medalha que estava bem velhinha guardada. Eu tirei a parte que a gente põe no pescoço da medalha, que é uma fita, né? Guardei a minha medalha e usei ela, ó. Vou usar ela para poder colocar na minha florzinha, no meu vasinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar em volta do meu vasinho, ó. E vou fazer um laço bem bonito. Vou fazer um laço bem bonito para ela ficar bem bonita, o nosso vasinho. Ok? Quem não tiver o laço, quem não tiver a fita, né? Pode estar usando alça de bolsa de presente. A tia Marcela tinha aqui uma bolsinha que eu ganhei de presente, ó. Eu ganhei um presente, eu ganhei um sabonete. Aí eu peguei a alcinha que ficava aqui para eu poder carregar, juntei as duas, fiz um nó e posso utilizar ela como um laço também. Posso usar ela para fazer um laço. Não é verdade? Olha como que ficou. Viu? Como que foi bonito? Ó. Viu que legal? Então, vocês podem estar fazendo em casa com a mamãe, ok? E mandem para a tia Marcela. Qualquer dúvida, pode falar comigo, ok? Então, para fazer essa lembrancinha para a mamãe reciclável, vocês vão precisar de uma garrafa, tesoura, durex, papel colorido ou folha branca, tinta, se vocês quiserem pintar o fundo da garrafa. Ou vocês podem colocar areia, podem colocar papel amassado dentro. Por exemplo, esse papel aqui, ó, se eu quiser colocar dentro do meu vasinho, eu posso amassar ele bem e colocar aqui dentro para ficar cheinho, olha. Para ficar cheinho. E se não quiser colocar, também não tem problema. Vocês podem estar deixando ele sem nada para a mamãe poder colocar as coisas aqui dentro. Não é verdade? As coisas dela. Então, esse é o presente que a tia Marcela fez para vocês poderem dar para a mamãe. E vocês fazem aí na casinha de vocês, ok? Mas não se esqueça de fazer junto com a mamãe, tá bom? Então, ó, feliz dia das mães para todas as mamães do nosso mundo. Deem bastante beijinho, bastante abraço na mamãe, ok? Digam quanto vocês amam elas, combinado? Porque elas merecem muito carinho, ok? Então, feliz dia das mães para todas as mamães do Jardim 2, para todas as mamães do Kinder e para todas as mamães do nosso mundo. Beijos e até a próxima. Espero que tenham gostado. Tchau!